Monstro executado, eu tô na floresta e eu vejo o Bernardo, Bernardo, o Barão, Lua, Barão, Bernardo. Desculpa. Me transformei, fui ver o professor, aí voltei, voltei ao normal, falo, eita porra, tá morto. Ah, safada, já sei o que fazer. Eu me disfarço, saio pra andar pela floresta. Puta, mas daí eu vou ter que tirar meu disfarce. Mas vou tirar meu disfarce e vou falar com o professor. Não, tadinho, uau, uau. Agora ou o lobisomem morre ou o dragão morre. Matei. Drama. Peraí que tá indo rápido o ritmo, deixa eu tirar meu óculos. Ai. Meu último gole d'água. Hum, Chad, que delícia. O que que vocês aprontaram pra tá em emote mode, hein? O que que vocês fizeram de errado? Adivinha, haha, não precisa muito. Boa, Luluzinha. Adivinha o que o Chad fez. Capítulo 12, drama. Édipo. Raivilson assassina o pai e se casa com a mãe. E aí? E aí? O que é isso? O pequenaldo casa com a Maravilina, aí ele chega pro Raivilson e fala, eu sou seu pai, aí ele vai conversar com a Maravilina sobre isso que ele queria casar com a Maravilina, aí ele pega e empurra o pequenaldo do penhasco, e vai lá se casar com ela, ô porra, pronto, assassinei o pai e me casei com a mãe, tem que ter um eu sou sua mãe? Meu Deus, que horror Raivilson assassina o pai e se casa com a mãe, pera, mas daí ele se casou com a mãe do pai dele? Não, porque daí não dá, né? Calma, eu me perdi, a mãe de quem? Ai, era só no final, por isso que eu tava confusa. Então tá, então casou com o pequenaldo, o pequenaldo era pai do Raivilson, aí o Raivilson matou o pai, jogou do penhasco, casou com a mãe e aí falou, meu Deus, eu sou sua mãe. Pronto, deu tudo certo, só tava na hora, eu tava certa na ordem errada. Mágoa, o pequenaldo vai vingar o irmão. Então calma lá. O Verdenildo é pai do Raivilson e do pequenaldo. Mas aí, o Raivilson brigou com o pai e o pai jogou o Raivilson do penhasco. Não jogou, não. Não quis, eles só tão bravos. O que que é invocação? Eu posso invocar quem? Dá pra invocar alguém que foi jogar tudo penhasco. Não, não. Não. É isso. Espera, como é que eu faço o amor? 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 Ah, o único que empurra do penhasco é o Ray Wilson, porque ele é bravo. Aí, olha, ele empurrou o pai do... Mas como que eu vou vingar meu irmão? Eu vou vingar meu pai. Quer dizer, talvez eu seja tio do Ray Wilson. Se eu for tio do Ray Wilson... Mas eu não jogo ele do penhasco. Quem joga os outros do penhasco é o Ray Wilson. Eu não jogo ninguém. Tô confusa. Essa família é muito unida. Ah, calma. Ai, o que que eu fiz? Pronto. Não. Eu criei uma árvore estranha, calma. Eu preciso que eles sejam irmãos. Senhor amado. A Gabi tá aprendendo a criar um irmão. Não, então. Eu preciso que o Verdenildo e o Pequenaldo sejam irmãos. E que o Ray Wilson mate o Verdenildo. Pra que o Pequenaldo vingue ele. Só que daí, então, o Verdenildo vai ser pai do Pequenaldo... Do Ray Wilson. Então como que eu faço pra saber que eu sou irmão do Verdenildo sendo o Pequenaldo? Porque eu não tinha motivo, mas eu preciso adicionar uma motivação, entendeu? Então como eu fiz o Pequenaldo? E então oatrem my riesgo para a fazer um amigo é extremamente compartilhado. Não estou almoçada e você hoje com um amigo para que eu faça mesmo. Mas eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo e grewindo. Eu tenho um amigo para quem tinha um amigo. Salomé, Raivilson é assassinado por sua filha. Então, calma. Raivilson tem a filha dele, que é a Maravilina. A Maravilina? Ah, ele achou fofo. A filha dele tá namorando. Ah, então calma lá. Ah, eu vou fazer o Raivilson ser pai do Pequenaldo. E aí o Pequenaldo, que é um filha da puta, foi dar em cima da... Não foi. Ainda bem que o jogo não deixa fazer esse tipo de coisa, imagina? Não, peraí. Eu vou fazer... Ah, eu vou fazer o Raivilson jogar o Pequenaldo. Alguém do Peasco. Alguém ele vai jogar do Peasco. Pô! O Raivilson tava se encontrando com o Pequenaldo. Só que a Maravilina também queria se encontrar com o Pequenaldo. E aí a Maravilina viu. E aí ela fez o quê? Ela assassinou... O pai dela. Só ficou com o coração quebrado. Oh, calma lá, pera lá. O pai assassina a filha. Não. O pai vai assassinar o... Ah, mas ele é apaixonado, né? Calma. Ela não tem coragem de matar o Raivilson. Aí eu preciso de alguma coisa que faça ela querer matar o Raivilson muito. Porque, ó, o Raivilson é pai dela. Aí o pai dela tá tendo um caso com esse aqui, só que daí viu que ele tá tendo um caso com o outro. Aí assassinou o outro, o outro voltou do além, falou pra filha que foi o pai dela que assassinou, mas ela ainda não quer matar o pai. Eu preciso de algo que quebre mais o coração dela. Eu preciso de algo que destrua ela. Porque, ó, ela não quer matar ninguém, entendeu? Ela não quer assassinar. Então eu preciso dar argumentos pra ela querer assassinar o pai dela, chat. Ela precisa ter um argumento bom bastante pra querer assassinar o pai dela. Pera. Pera. Opa! Opa! Ah, ele não quer jogar o rapaz do penhasco também. Tem que querer, tem que jogar. A Gabi quer destruir o psicológico dela? Eu quero. Eu quero que ele mate o amado dela. Calma. Mata o amado dela, vai. Joga o amado dela do penhasco, vai. Ele não joga, ele gosta demais. Ele só fica puto, ele não fica de coração quebrado. Eu preciso que ele fique de coração quebrado. Ele só fica puto. Eu precisava estar morta pra matar meu pai? Era só isso. Raivilsson é assassinado por sua filha, mas ele só estava protegendo. E aí E aí Mata ela! Hum, por que tem um Verdenildo? Porque eu tô adicionando mais personagens nessa história. Hum... Chate! Como que ele vai proteger ela? Eu tô confusa. Podemos falar? Não, ai! Eu tô jogando, fi! Se você quiser jogar por mim, você baixa o jogo e joga. Eu preciso que ela morra pra ele... Preciso que ela morra pra ela matar ele. Só que pra ela morrer... Eu preciso que alguém fique puto com ela. Provavelmente o pequenaldo. É que daí aqui eles sabem que eles são irmãos. Então eu não tô só tentando evitar uma catástrofe. Hum... Eu volto aqui depois. Vou fazer isso aqui. Pequenaldo e Raivilson esperam para sempre. As duas pessoas partem e retornam. Tá bom. Eu vou ter que pensar sobre isso. Eu volto já já. Romances, capítulo final... Não! Que é o capítulo final nem fudendo. Então eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Vamos lá. O Raivilson é assassinado por sua filha, mas ele só estava protegendo. Então eu falo, eu sou seu pai. E aí eu vou... E aí a Maravilina vai estar de romance com o pequenaldo. Mas o pequenaldo é vô. Não, menina. Tá maluco? Que horror. Eu preciso que ele assassine o pequenaldo de alguma forma. Você precisa empurrar o pequenaldo do penhasco, tá entendendo? Mas tem que ter um motivo pra você empurrar o pequenaldo do penhasco. Fala mais alto pra ele ouvir. Deixa eu só fazer o que eu fiz antes, chat. Peraí. Mano, ele empurra a própria filha do penhasco, mas não empurra o pequenaldo. O que é isso? Hum. Ué, mas por que não tá indo? Não, é porque eu preciso criar a história onde ele tá protegendo a filha. Porque aqui no caso ele não tá. Ele tava saindo com o brother, o pequenaldo. E o pequenaldo também tava saindo com a filha dele. Aí ele assassina a filha. E a filha assassina ele depois que ela morre. Porque quando ela tá viva, ela não tem coragem de assassinar o pai. Por exemplo, se a gente inverte essa situação, ela não tem coragem de jogar o pai dela no penhasco. O verdenildo pode entrar nessa história. Mas ele não tem nada a ver com nada. Ele não tá nem aí. Caralho, esse é difícil, mano? Quer dizer, deve ser algo muito simples, porque é só um quadrinho, literalmente. Mas eu tô bem confusa. Porque, por exemplo, o verdenildo não tem coragem de empurrar a menina do penhasco. A menina também não tem coragem de empurrar o verdenildo do penhasco. O único que tem coragem de empurrar o verdenildo do penhasco é o Raivilson. O Raivilson gosta da poligamia, ó. Ele não tem nenhum problema com isso. Opa! Opa! Encontrei o motivo! Encontrei o motivo pra jogar alguém do penhasco. Puta, já sei. Pera. Não, mas não é o bastante. Ele só fica de coração quebrado. Como que eu faço ela jogar o pai do penhasco? Opa! Não! Opa! 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 Assona Marido louco Edgar vai assassinar a esposa O Edgar vai casar com a Lenora Assona Como que eu vou fazer o Edgar assassinar a esposa Com casamento, veneno, vinho e invocação Ah, vamos lá Assona Só que daí Calma O Edgar vai casar com a Lenora Aí eu vou envenenar e matar a Lenora Não, mas aí como que eu vou assassinar Eu tenho que matar a minha esposa Pô, Gabriela, você tá burra Agora no final, usou tudo que tinha Na frente, é Matei o Edgar só pra não perder o costume É que eu preciso matar a minha esposa Mas como que eu vou matar a minha esposa Ah, é só eu matar a outra esposa Eu caso quem casa uma Casa duas, né, mano Casa com ela e mata ela Pera 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 Vou tentar outra coisa O Edgar vai casar com a Isabel Não, calma aí Eu enlouqueci já Tava dando certo? Tava nada Esse casamento acabou em envenenamento Como que você acha que tá dando certo? Você tá louco? Que tipo de referência você tem? Você tá doidão? Eu preciso que ele envenene sem querer Seria a mulher dele Eu preciso que ele envenene achando Ah, uma fica de coração quebrado E a outra fica puta São coisas diferentes Você tá doidão? Tchau. A Isobel é mais malvada, a Lenora é mais tranquila. Então a gente tem personalidades diferentes aqui. É que aqui ela vai tomar o veneno, eu não vou chegar no resultado que eu quero. O resultado que eu quero é culpar a menina e aí matar ela, eu mesma envenenar ela. Tchau. 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 A Lenora é calva. Eu não tinha reparado nesse detalhe. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou no Mini Hamlet. Depois eu vou no marido louco. O Pequenaldo assassina o tio e vinga o pai. Puta que pariu, calma. Então, calma aí. O Pequenaldo é filho do Depressívio. O Pequenaldo é filho do Depressívio. Ele vai assassinar o tio e vingar o pai. O Verdenildo é pai do Depressívio. E o Verdenildo também é pai do Raivilsson. Então, o Depressívio é pai do Pequenaldo. Logo, o Raivilsson é tio do Pequenaldo. Então, agora é só fazer o Depressívio casar com a Maravilina. Aí, o Raivilsson quer casar com a Maravilina, mas não dá. Ele empurra o Depressívio do Penhasco. O Pequenaldo pergunta para o pai dele no além quem matou. E empurra o Raivilsson do Penhasco e vinga o pai dele. Perfeito. Ponta solta. O Duque dispara contra o detetive para evitar a cadeia. Tá. A Duquesa vai estar de testemunha. O Duque dispara contra o detetive para evitar a cadeia. Deixa eu ver uma coisa. O Duque não pega a arma. Ele só gosta da arma. Bom, o último quadro tem que ser o Duque atirando no detetive. Então, foi porque o detetive viu alguma coisa. O detetive estava de testemunha. E aí, o penúltimo quadro vai ter que ser o Duque pegando a arma. Então, ele vai ter que pegar a arma e atirar no detetive para se defender. Mas, o que o Duque viu? O detetive. O detetive viu o Duque conversando com o rei. O Duque conversando com a Duquesa. Ou a Duquesa conversando. Ou o Duque viu a Duquesa conversando com o rei. Aí, o Duque pega a arma. Opa. Aí, o Duque vai e pega a arma. Mas, o detetive estava lá olhando. E ele vê o Duque atirando contra o rei. O Duquesa conversando com o rei. Hum, eu acho que ele não pode ver. Acho que tem quem tem que ver a duquesa. A duquesa vê ele atirando no rei. Ela conta para o detetive. Eu acho que ninguém pode ver. Eu acho que ele leva a arma de volta. O detetive descobre. Mas aí ele pega a arma de novo e mata o detetive? Não, porque ele quer matar a duquesa. Ele precisa saber que o detetive sabe. Ele vai, ele pega a arma e ele mata o rei. A menos que quem tenha visto isso seja o detetive, o detetive conta para o duque. Ah, o detetive não vai contar para o duque. Então o duque vai ter que ver a putaria. O duque vê uma putaria, pega a arma e mata o rei. Aí o detetive encontra o rei morto. Não, o duque encontra o rei morto. Puta, quem é que vai encontrar o rei morto? Revolução amorosa. O cavaleiro e a criada assassinam os monarcas e tem um caso. Opa! O cavaleiro e a criada... Vão assassinar os monarcas. Não pera, o rei e a rainha. Vão assassinar os monarcas. O cavaleiro e o cavaleiro e a criada vão assassinar os monarcas e tem um caso. Rá! Rá! Ah não, o rei é hétero! O rei é hétero! Rá! 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 Não, é que eu preciso que o cavaleiro e a criada assassinem os monarcas, então não pode ser a rainha matando o rei. Hum, eu preciso fazer o cavaleiro querer matar o rei. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, ele não vai querer jogar o rei. Porque ele queria a rainha. E se eu fizer ele ver que o rei pega a criada? Ele não liga. Ele não tá nem aí. Como eu faço ele querer matar o rei? O homem... Espera. Ele não quer raptar o rei. Ele ama a rainha... Ele mama. Ele ama a rainha em segredo, então ele não tá muito aí pra... Como que eu vou fazer ele mamar o rei? Já sei. Ai, mas ele não viu. Ele não quer prender ela porque ele não viu o que aconteceu. Fui... 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 Eu tenho que matar o rei, mano. Eu tenho que matar o rei, mano. O rei tem que cair do penhasco. Droga! Putz, mas não, tem que ser a criada que mata, tem que ser o cavaleiro que mata o rei. A criada não vai matar o rei. A criada não vai matar porque ela ama o rei. Então ela vai matar a rainha. Teria que ser ele pra matar o rei. Se o rei matasse a rainha... Não, ó. Cavaleiro e criada assassinam os monarcas. Então tem que ser... A criada mata um, o cavaleiro mata outro. Eu não posso fazer a rainha matar o rei, entendeu? Porque senão isso aqui já era o suficiente, ó. Isso aqui já funcionava. Tchau, 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 tchau. O cavaleiro de coração partido. Ele não executa ela por nada, mano. Tchau, 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 tchau. Eu preciso matar o rei. Eu vou raptar o rei. Não dá pra raptar o rei, eu já tinha tentado fazer isso. O fantasma não matou o rei, mas o fantasma é o fantasma da rainha. Eu preciso que o cavaleiro e a criada assassinem os monarcas. Então a criada mata a rainha, o cavaleiro tem que matar o rei. Como que eu vou fazer o cavaleiro matar o rei, cara? O rei teria que prender o cavaleiro por algum motivo. Eu tô pensando em talvez matar o rei primeiro. Porque é motivo suficiente pra criada matar a rainha só porque a rainha prendeu ela. Só que daí eu precisaria que o cavaleiro matasse o rei. Então... A rainha prendeu o rei... A rainha prendeu o rei... O pior é que tá fácil, porém tá difícil. Puts! É fácil! É fácil! Puts! Pode ser! só eu deixar o o cavaleiro puto com o rei. Era isso que tava faltando, o cavaleiro ficar puto com o rei. Então a rainha, primeiro que o rei tá de casa com a criada. Aí a rainha vê. A rainha prende o rei na jaula, mas a criada encontra o rei e solta ele. E aí o rei procura a rainha e prende ela numa jaula. E aí o cavaleiro vem e tira ela da jaula. Aí o cavaleiro tá puto com o rei, a criada tá puto com a rainha, os dois matam os dois e eles ficam juntos pro final. Certo. Agora nós temos dois desafios aqui. Eu vou pro marido louco primeiro. Vamos lá. O Edgar precisa assassinar a esposa dele. Então vamos fazer o seguinte. O Edgar tá casado. O Edgar tá casado. Mano, e se o Edgar... Pera, eu tô... Eu tive uma ideia. Se o Edgar assassinar a esposa dele depois de morto, algo assim... É, não, porque ela vai se matar pra morrer com ele. Aí vira um negócio meio Romeo e Julieta. Não funciona. Tá, o Edgar tá casado. Com a Lenora. Mas a Isobel também quer ficar com o Edgar. A Isobel prepara um veneno pra Lenora. A questão é... Eu preciso fazer o Edgar assassinar a própria esposa. Então eu preciso causar um cenário em que o Edgar mate a Lenora. Tchau. Tá, isso não vai funcionar porque não é culpa de ninguém. O Edgar precisa matar a esposa. Como que eu vou fazer isso acontecer? Nossa, eu tô com vontade de mijar. O que eu vou fazer isso? 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 O chat tá parecendo um ônibus. O que eu vou fazer isso? 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 Se o Edgar... Eu já tentei fazer isso, mas eu vou tentar de novo porque... Sei lá. O Edgar tava com a Lenora. Aí a Isobel queria ficar com o Edgar. Aí ela vai lá e mata a Lenora. A Lenora bebe o vinho. Aí a Lenora vem dos céus, conta pra digar que foi a safada. Ele não consegue casar com a safada pra matar ela? Não, eu não consigo casar de novo pra matar ela. Puta que pariu. E se eu casar antes de saber que foi ela que mata... Ponta solta, o Duque dispara contra o detetive pra evitar a cadeia. Então o Duque tá olhando pelos olhinhos. Ele vê a Duquesa e o Rei trocando afagos. Ele pega a arma e mata o Rei. E aí o detetive vem ver e ele também pega a arma e mata a Duquesa. Mas ele já tá com a arma na mão. Se o detetive encontrar com ele, ele vai preso. Nem tem o que fazer. Se o detetive não vê, o detetive não sabe, mas ele tá com a arma. O Duque dispara contra o detetive pra evitar a cadeia. Se o detetive vê que a arma não tá lá... Eu preciso atirar no detetive. Pra eu atirar no detetive, eu preciso saber que o detetive sabe de alguma coisa. Então como eu vou saber que o detetive sabe de alguma coisa? Se eu colocar a arma de volta, o detetive vir ver a arma, ele vai saber das minhas digitais. Aí se eu venho ver a arma, eu vou pra trás pra matar a Duquesa. Eu preciso saber que o detetive sabe de alguma coisa. Então, é só eu ver... É só eu estar testemunhando... Na hora que o detetive estiver falando com alguém. Mas aí eu preciso... Eu preciso que a Duquesa saiba de alguma coisa. Pra Duquesa contar pro detetive eu ir matar ele. Eu preciso que a Duquesa Eu preciso que a Duquesa a duquesa não vai falar nada sobre a arma desaparecida ah, então a duquesa tem que ser testemunha de eu matando o rei se a duquesa for testemunha de eu matando o rei perfeito então o rei, o duque viu o rei e a duquesa trocando afagos aí ele pegou sua arma pegou a arma de alguém e a duquesa foi ver o que estava teatro do quadro e ela viu o duque matando o rei no que ela viu o duque matando o rei ela foi contar pro detetive, mas ela não contava com que o duque estivesse atrás do quadro vendo também perfeito foi terminamos o capítulo final a cerimônia ah, eu tô com a coroinha na cabeça que bonitinho o negócio da sombra da coroinha caindo aí eu tô com a coroinha na cabeça levanta a cabeça, é princesa epílogo que maravilha no decorrer dessas páginas você criou contos de amor, ambição, intriga e vingança e provou o que merece a coroa e o título de storyteller é chegada a hora de fechar este livro pensar sobre as possibilidades do futuro e partir para preencher as páginas da sua própria história fim o livro foi pego na livraria que bonitinho oh, muito bom esse joguinho faltou extra de alguma das páginas? não, calma lá que eu não saio daqui sem zerar 100% tá tudo feito, cara fez eu perder meus créditos tá absolutamente tudo feito pronto voltamos aos créditos esse é o clap oficial agora oh, muito bonitinho dá pra fazer um baita de um jogo longo disso, hein tipo, digo continuar a franquia e fazer jogos mais longos se bem que eu acho que ser ele ser rapidinho assim é bom porque ele se você fica umas 5 horas fazendo isso aqui já fica meio cansativo, né ou isso é verdade eles podiam fazer oficina na Steam pra galera criar as próprias histórias isso seria muito zika parando pra pensar é bem foda mesmo é uma ideia muito pica é, eu acho que lançar outro livro com novas mecânicas seria bem fofo fofo bem fofo também mas eu gostei achei da hora mano, que bonitinho você com a coroinha na cabeça coisa mais fofa olha desculpa fofo eu gostei eu gostei achei muito pica bom jogo tchau 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 tchau